São pessoas que, como vocês, o Senhor manda ao mundo para fazer a diferença. E eu quero agora, nesse instante, te abençoar e abençoar cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Que vocês sejam benditos na terra, caminhando e ajudando, porque foi isso que Cristo fez por nós, quando morreu na cruz. Deus abençoe e guarde em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.